Estavas na multidão e eu olhando para ti E tu, muito envergonhada, sorriste para mim Ai, 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 tu não duvides de mim Eu vou ficar aqui até o dia clarear Ai, 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 tu não duvides de mim Eu só vou descansar quando te pegar Levanta as mãos e canta comigo Levanta as mãos e baila comigo Ei, oh, ei, ah Ei, oh, ei, ah Ei, oh, ei, ah Ei, oh, ei, ah Vamos ao primadalho! Agora que te beijei e que te peguei Os teus olhos dizem que não queres ficar aqui Tens um beijo tão gostoso Que eu quero provar de novo Que eu quero provar de novo Tens um beijo tão gostoso Que eu quero provar de novo Que eu quero provar de novo Ai, 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 se não duvides de mim Eu vou ficar aqui até o dia clarear Ai, 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 tu não duvides de mim Eu só vou descansar quando te pegar Levanta as mãos e canta comigo Levanta as mãos e baila comigo Levanta as mãos e baila comigo Ei, oh, ei, ah 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 Tu não duvides de mim A CIDADE NO BRASIL